Muito bom dia a todos e todas, eu sou o professor Valmi Nascimento, professor da Rede Municipal de Ensino de Brejo da Madre de Deus, atuo na Escola Municipal José Inácio Cavalcante da Silva, e hoje estamos aqui para mais uma videoaula, onde nós vamos falar a respeito das ondas mecânicas e vamos dar introdução ao estudo do som. Bom, nas aulas anteriores, a gente já viu algumas definições importantes, que seria de suma importância a gente saber, mas que a gente vai estar relembrando. A primeira coisa que a gente tem que saber é o que é onda. Na verdade, a onda vai ser uma perturbação que vai ser realizada em um ponto qualquer do espaço. E essa onda, ela vai se propagar transportando energia. Veja, quando nós falamos que a onda é uma perturbação em um ponto do espaço que vai se propagar transportando energia, nós estamos dizendo que as ondas, elas não vão transportar matéria, elas vão servir apenas para o transporte de energia. As ondas, elas estão presentes no nosso cotidiano de várias formas. Por exemplo, quando nós ouvimos música, estão presentes aí as ondas, que são chamadas de ondas sonoras, ou até mesmo quando nós enxergamos as cores, enxergamos os objetos, estão presentes aí as ondas chamadas de ondas luminosas. Até mesmo quando a gente está no celular, se comunicando com outras pessoas. Então, quando nós, por exemplo, aquecemos algum alimento na nossa casa de forma rápida, então utilizamos aí as chamadas de micro-ondas para fazer, para preparar esse alimento, para aquecer esse alimento. Ou até mesmo quando nós estamos ouvindo a rádio, quando nós estamos assistindo TV, estão presentes aí as ondas de rádio. Então, vejam a importância das ondas na nossa vida. Porque muitas vezes a gente pensa que onda é só a onda do mar, Então, no mar vão ocorrer as ondas, sim, certo? Mas as ondas, elas estão presentes no nosso cotidiano de várias outras formas, de várias outras maneiras. Então, anteriormente, a gente também, em alguns textos que vocês receberam, algumas atividades que vocês fizeram anteriormente, nós vimos que as ondas, elas vão ter algumas classificações. E uma dessas classificações é de acordo com a natureza das ondas. Então, essas ondas, de acordo com a sua natureza, elas vão ser classificadas em ondas eletromagnéticas ou ondas mecânicas, certo? Então, no caso das ondas eletromagnéticas, que são essas primeiras que aparecem aqui no nosso slide, a gente vai ter que essas ondas, elas constituem um conjunto de dois campos. Um desses campos é elétrico e o outro campo é magnético. Essas ondas eletromagnéticas, elas se propagam no vácuo, ou seja, na ausência de matéria, com uma velocidade muito grande. E essa velocidade, ela chega a aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Aí vejam, para vocês terem uma ideia, a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, significa dizer que, em um segundo, essas ondas conseguem dar 7,5 voltas ao redor do planeta Terra. Só para vocês terem uma ideia da velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas no vácuo. Então, nós temos aí como exemplo de ondas eletromagnéticas, nós temos a luz, nós temos o raio-x, as micro-ondas, as ondas de rádio, certo? Todas essas são exemplos de ondas eletromagnéticas. Vejam, quando eu falo para vocês que as ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo com a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, eu não estou dizendo para vocês que as ondas eletromagnéticas não se propagam em um meio material. Elas se propagam também no meio material, só que elas se propagam também no vácuo. Certo? As ondas eletromagnéticas, por exemplo, a luz. Vamos pensar um pouquinho. Será que a luz se propaga em um meio material? Então, vamos pensar um copo com água. Vamos imaginar um copo com água. Se a gente colocar esse copo com água e pegar a luz da lanterna, pegar uma lanterna, acender essa luz, essa luz vai se propagar na água e a gente vai conseguir ver do outro lado. Claro que sim, né? Se a água for limpa, a gente vai conseguir ver. Então, vejam, a luz é uma onda eletromagnética que também se propaga no meio material. No caso do exemplo, aí seria a água. Certo? Mas, só relembrando, as ondas eletromagnéticas também se propagam no vácuo. Tudo bem? Falando a respeito das ondas mecânicas, que seria outra natureza de onda, No caso, o que seriam as ondas mecânicas? As ondas mecânicas, ou a onda mecânica, é uma propagação de energia através de partículas em um meio material. Ou seja, essas ondas, elas precisam do meio material para que elas se propaguem. Se não existe meio material, não existe onda mecânica. Certo? Diferentemente das ondas eletromagnéticas, as ondas mecânicas, elas não se propagam no vácuo, porque elas precisam de um meio para fazer essa propagação. Então, aí a gente tem, por exemplo, de ondas mecânicas, as ondas sísmicas, né? Ou seja, são aquelas ondas que se propagam na crosta terrestre, então, provocando os abalos sísmicos. Nós temos também, como exemplo, as ondas sonoras, né? São ondas de som que, para se propagar, também precisam do meio material, por isso que estão dentro das ondas mecânicas. Aí, em aulas passadas, a gente também viu que um exemplo de ondas mecânicas caindo em uma bacia com água, né? Quando a gota cai, a gente percebe a formação da onda. O que é uma onda? Uma perturbação. Então, essa perturbação, né? Ela vai, quando a gota cai, vai formar a onda e essa onda, ela vai transportar a energia. Certo? E agora, nós vamos falar a respeito das ondas sonoras, o som, ou simplesmente a energia sonora. Quando conversamos, quando ouvimos música, quando ouvimos um noticiário na TV, quando vamos assistir a uma peça teatral, o que nos chama atenção são os sons. Então, a partir daí, a gente começa a perceber a importância, né? Dos sons no nosso processo de comunicação. Quando falta o som, a nossa comunicação, ela fica de forma deficiente. Então, o som, ele é muito importante para a nossa comunicação. E como nós já sabemos, o som, ou as ondas sonoras, são ondas mecânicas, ondas que se propagam através de um meio material. O que nós consideramos como som? Na verdade, o que é chamado de som é o que nós, seres humanos, conseguimos ouvir, o que é perceptível ao ouvido humano. Então, vejam aqui que nós temos um gráfico onde ele tem os aspectos sonoros. Então, observem que nessa parte inicial aqui que está em azul, ele vai de zero a 20 hertz. Vejam que nessa parte que está em amarelo, nós temos os sons auditíveis. o que eu quero dizer para você é que os sons são aqueles que são ouvidos, são aqueles que nós conseguimos captar. E os seres humanos, eles conseguem captar sons que vão de 20 a 20 mil hertz. Então, se estiver nessa frequência de som, nós conseguimos ouvir. se não estiver dentro dessa frequência, nós não conseguiremos escutar. Falando a respeito dos infrações, os infrações são os sons que são produzidos com intensidade menor ou com frequência menor, desculpa, que 20 hertz. Então, vejam, como nós já falamos, nós não conseguimos ouvir. Então, temos aqui os infrações menores que 20 hertz. E nós temos também os ultrações que são sons maiores que 20 mil hertz. Ou seja, nós também não conseguimos ouvir nem os infrações nem os ultrações. O que nós conseguimos ouvir são os sons que variam entre 20 hertz e 20 mil hertz. Tudo bem? Temos aí alguns exemplos de infrações. O terremoto, por exemplo, que é um abalo sísmico, nós não conseguimos ouvir o som do terremoto. A mesma coisa seria um vulcão em erupção. Mas aí você pode questionar, mas a gente não consegue ouvir um terremoto, a gente não consegue ouvir o estrondo, não, o que a gente consegue ouvir é o som que aquele abalo sísmico provocou na matéria. Então, esse som que nós ouvimos é o som da matéria em movimento, mas o abalo sísmico ele é em uma frequência de infração, ou seja, abaixo de 20 hertz, então a gente não consegue ouvir o abalo sísmico. O que a gente consegue ouvir é o som da matéria que está sendo movimentada, aí isso a gente consegue ouvir. A mesma coisa do vulcão em erupção, certo? Porque também se questiona quando o vulcão explode, quando ele entra em erupção, consegue ouvir um som, mas esse som que se consegue ouvir não é do abalo do vulcão que vai entrar em erupção, na verdade é a matéria que está sendo removida que vai provocar esse som, tudo bem? No caso dos ultrações, a gente tem várias aplicabilidades dos ultrações, uma das aplicabilidades é a utilização desse ultrassom nos sonares de navios e também de submarinos, certo? Então tem um aparelhinho como aqui no exemplo chamado de sonar, ele vai emitir esse ultrassom, esse ultrassom ele vai bater certo? nos objetos e vai provocar um som refletido, ou seja, um ultrassom refletido, esse ultrassom refletido ele é captado pelo sonar que também vai ter o poder de receber, de recepcionar esse som e a partir daí eles conseguem fazer o cálculo de quanto tempo está o objeto ou seja, onde está o objeto a qual distância está o objeto do navio certo? aqui no exemplo é um cardume um cardume de peixes então a ultrassom foi emitida bateu e voltou dando a ideia da distância entre os peixes e o navio no caso certo? se for no caso em regiões de gelo através desse sonar eles também conseguem fazer a previsão de onde está os icebergs para não bater para se guiar e tudo mais certo? e uma outra aplicabilidade do ultrassom é na nossa medicina para facilitar os exames de imagem muito utilizado principalmente quando as mulheres estão grávidas para acompanhar o desenvolvimento do feto para saber se o feto está perfeito hoje em dia já existem até os ultrassons morfológicos que tem imagens mais definidas então está aí algumas utilizações do ultrassom que nós utilizamos no nosso cotidiano certo? então a gente já sabe como é que funciona a frequência né então ultrassom acima de 20 mil hertz então por isso que a gente não consegue ouvir tudo bem? então mais uma vez muito obrigado pela atenção qualquer dúvida entrar em contato com o seu professor através do grupo de whatsapp ou através da plataforma que ele disponibilizar e até a próxima e até a próxima